Então, eu separei essas quatro aqui, ó. Essas quatro aqui é R$ 490 cada. Hoje, hoje, bem dito, hoje, na terça-feira, né? Ela vai por R$ 450. É uma faca espessa, grande, né? Uma faca, deixa eu medir aqui. Tá com 26 centímetros de lâmina e 14 de cabo, 13.5 de cabo, né? Ela tem a largura de, deve ser 4,5, 5, 5. Ela tem a largura de 5 e tem a espessura de 7 milímetros, 6,5 e 7 milímetros. E o aço é? O aço é 51,60. Tá, ok. Todas as facas grossas, tá. Então, hoje, essa faca vai embora por R$ 450. Mais enfim. É, mais enfim. Depois ela volta ao preço normal. Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui é até um pouquinho mais espessa. Só que ela é um pouquinho mais curta. Dá a impressão que ela tá... Não, tá com 25,5. Meio centímetro de diferença. A espessura é um pouquinho mais, em torno de 7,2, por aí. E aço? O aço é o mesmo, 51,60. Todas as facas grossas, o aço é o 51,60. Faca pra pancada, faca pra rachar lenha, pra cortar árvore. Gente, esta aqui é uma picanheira, em aço 1070 já, 1075. Tá com 28,5 de lâmina e 5 de largura e 3 milímetros de espessura. É uma faca já mais fina, mais feita pra corte. Pra culinária, pra corte, pra churrasco, né? Pra churrasco e tal. Mas também pode usar com garantia no acampamento, no coisa, cortar árvore, cortar, né? Essa aqui, a mesma coisa. Um pouquinho, 5 milímetros, mais ou menos, de espessura. É uma faca meia curva, né? Uma faca mais pra bater, pra corte de batida. Tem 25 de lâmina. As 4 de largura, 5 de largura também. E 15 de cabo com quebra-cana, né? O cabo de embuia. E a espessura dela? A espessura dela é 5 milímetros. Uma faca também no mesmo preço, 450. Telefone 41 996 70 50 12. Hoje essas facas. Aí tem um outro lote.